Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório, família, família, família. Hoje um dia muito bom. Por quê? Por quê? Porque vocês viram aí o que os meninos fizeram comigo, né? A boca e o sombra. Pouca sombra. Pouca sombra. O sombra também me merece estar no castigo. É, também. O que eu pensei em fazer? Com um... Vocês já viram o que eu fiz com a bike dele, né? 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 Vamos ver a reação dele quando chegar. Eles estão gravando. Então a gente vai ter um vídeo com a reação dos dois. Não vai ser um vídeo com cada um separado. É. A hora que os dois chegar, eu vou entregar a bike dos dois. A do boca. Vou botar lá dentro também. Segura aqui, café. Por quê? Porque eu quero ver a reação dos dois, entendeu? Entendi. Vou colocar um negócio diferente com a boca. Ai, ai, ai. E esse merenhado aí de bicicleta? Sim, eles fazem um... Vou quebrar a tua bike também. Olha a minha bike. Vou arregaçar a boca também. A bike é... Poderosa. Meu Deus do céu, tá zoada isso aí? É. A do boca não dá pra zoar muito porque já tá bem zoada. Né? Meu Deus. Já tá bem abacalhada. Tá bem zoada. Eu acho que eles passaram tinta de parede aqui, tinta óleo. Isso é verdade, tinta óleo mesmo. É, né? Aham. E eu nunca mais tirei isso agora. Nunca mais. Zera. A do boca compra vai ficar aqui dentro que eu vou mostrar primeiro pra ele. Vou dizer que eu tenho um presente pra ele. Piriri, parará, pururu. Ou eu vou fazer o contrário, não sei. Vamos ver como é que eu vou fazer. A hora que ele chegar. A do boca. Dá esse papel aqui. Eu vou dar um... Um quê? Um serancol. Só um aviso. Só um aviso. O que você tem aí, dona Jana? Eu só vou dar um aviso pra o boca. Esse aqui vai riscar agora? Ah, esse aqui eu acho que risca. Já vai se riscar. Risca. Ai. Lá fora, café. Lá fora. Lá fora. O que a Jana quer sacanear ele? Vai brincar na rua. Na rua? Não vai ficar na rua. Ah. Mas vocês aí não vão chamar a polícia pra mim, não? Bem provado. Olha, nesse matão? Não, no mato não. Não vai me enfiar ali no mato pra levar a picada e mosquita. Eu ia botar o bagunho aqui, ó. Olha o que eu fiz. Primi uma foto do boca. E eu vou fazer o boca de tiro alvo. Nossa, metralhar ele. Aí depois eu vou pegar isso aqui tudo fuzilado e vou prender na bicicleta dele. Nossa, o recado dado. Só um recadinho, recado dado. Entendeu, família? Entendeu. Aqui na parede não vai dar porque fica isso aqui porque a bolinha não vai voltar em mim. Entendeu? Mas não vai dar. Ah, tá com medo de voltar em você. Ah, é óbvio. Você acha que eu vou me machucar toda? Mas na parede não volta. Nessa parede assim não volta. Aham. Eu que penso. Eu que penso que não volta. Só botar os óculos. Eita, Lá lá. Vem, Lá lá. Lá lá, entra. Meu Deus, gruxa, velho. Meu Deus, fica na rua. Puxa, vem. Gruxa? Ah, já sei como é. O que? Ela é só ninja, né? Olha, ela é ninja. Vamos ver. Vem de casa. Ai, que dor nas pernas. Ô, senhor. O meu marido não vai nem perder o meu tempo. Ele vai ter o dia dele. O avô. O avô, ele vai ter o que ele merece. 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 Ontem eu já dei um aviso pra ele. O que eu vou fazer com ele. Ai, ai, ai. Ontem eu já dei um pequeno grande aviso. Sério? Aham. Conta pra nós. Não pode contar? Só quem continuar aqui no canal, inscrito que vai saber. Ah. Né? E ativar o sininho pra receber a notificação. Agora entendi. Vai vir em vídeo. Vai ser pesado. Vai ser pesado. Porque ele tá guardado. Eu acho que ele é santo, velho. Dá tesoura pra mim ali, café. Já tem um catatinho de serno. Coitada de rato que nasce pelado. Verdade. Bota na sacola, café. Só larga aí, senhora. Depois eu guardo. É todo pateta também, café. Você é outro que tá merecendo. Eu, olha. Tu tá merecendo. Você é outro que tá merecendo também. Olha. Pô, mas sabia que tudo que vai e volta? Um chapaião. Você tá esperando alguma coisa pra você? Não, mas eu não faço. Eu só faço o que me fazem. Eu só dou o troco no que me fazem. Eu não me vingro das pessoas. Eu só não perco essa oportunidade. Eu procuro vingar. Por que eu tô merecendo no final pra ti? Tu que pensa que eu não fiz isso? Porque eu tô te ajudando, menina. Tu não se lembra que tu não fiz. Não se lembra. Tu não se lembra? O que eu fiz? Uma hora que você levar o troco, você vai se lembrar. Tem, né? Uma hora que você levar o troco, você vai se lembrar. Faz tudo aí. Tudo aqui pariu longe mesmo, ó. Porque eu tinha que ir lá. Da onde? É. É, mas eu não sei. Eu vou dar guardado também. Dá um canetão, o café. É que eu ligo pro jantar. Vamos, café! Uia! Liga pro jantar. Ih, liga pro jantar. Acho que tem medo, Jantar. Não. É mais fácil que ele tem medo de mim, do que eu tenho medo dele. Olha. Tá meio torto, Cade. É, vocês me lembram, né? Tá meio torto. Mas é porque eu tolei ele no canto. Tá bom, tá bom. Tá na minha pistola. Tá na minha pistola, né? Será que o gás tá bom? Será que eu vou ter que trocar o gás? Tá bom, pra dentro de casa tá bom. Não, a babaca tá bom, tá bom. É muito forte, é. Furando ele ali, tá bom. Comprei um arsenal. Um arsenal, olha. Comprei um arsenal. Já vou mostrar pra vocês um arsenal. É assim que coloca? Claro, poxa. Você trouxe ali dentro ali, já era. Não demora demais pra botar bolinha no bolinho. Quase que eu devia ter bicicleta. Super comentário das bolinhas ali. Aí, ó. Rapidão. Olha. Tem as técnicas. Técnica de anamora. Tem as manhas aqui. Tem as manhas. Agora eu entendi. Só que assim, né? Eu vou me proteger você. Eu já não sei. Você tinha que ficar bem aqui do ladinho, Cade. Você tinha que ficar bem aqui do ladinho. Fazer aqui filmar um bagulho estourando ali, ó. Então. Uh, Lala. Fica atrás de mim. Eu vou fazer bem de perto. Será que vai voltar em mim? Vamos ver. Eu tô com o zé de fechado. Fica em mim. Voltou. Eu vou ficar atrás de ti. Volta em mim. Ô, Café. Grava direito. Tô gravando, pô. Tá pegando a arma, hein? Tô, tô. Grava direito. Aí, ó. Primeira pessoa. Aí, ó. Não, mas tá muito... Não, dá mais um zoom aí, Café. Tem que pegar mais perto. Aí, ó. Deixa eu ver. Não acertei nenhuma nele, cara. Nossa, é vesga mesmo. Ó, eu tenho que fazer um vídeo de treinamento de rola. Treinamento. Ah, voltou na câmera. Viu? A bala voltou no celular. Protege minha câmera. Viu? Protege meu olho. Câmera. Agora eu furei. Ai, ai, ai. Vou ter que tirar de perto. É vesga mesmo. Não tá furando. Tem que trocar o gás. Tá, agora furou bem o zóio dele. É. Tá boa a bala. Tá bom. Furou ele. É isso aí que queria, né? Era o que eu queria. Eu preciso treinar, tirar o alvo? Não, não. É que não. Eu acertei nele. As de perto. É isso, né? Eu tô muito ruim, gente, de tirar o alvo. Não, não precisa. Não tem. Eu boto a câmera na minha cabeça. Não, não dá a câmera. Ó, não cabe. Ó, Fé, corre lá e pega a fita do Dex. Vai, Fé. Você mexe. Doeu na sua casa, né? Ai, você é o que tem a câmera. Também deixa a metade das coisas pra trás. Eu vou te demitir. Eu me demito. Segura a bike agora. Pega. Com a mão. Aí, ó. Grava o direito. Se não fosse eu, não tinha até como segurar a bike. Grava o direito. Eu acho que se você encontrasse a sua bicicleta com uma foto sua, baleada, você entenderia o recado? Entenderia. Qual seria o recado mandado? Que alguém não gosta de mim. Bom, você, deixa eu prender embaixo. Pra mim sim. Tá bom? Não, pera aí. Meu Deus, olha só. Assim rola, né? Vem aqui, Café. Grava o direito, Café. Meu Deus, eu tenho que ficar brigando com você. Vamos. Você também me deixa coisado. Boca de traíra. Olha que letra bonita. Claro, eu sou professora. Era, né? Tô fingindo. Ui. Olha a Lala te julgando, ó. Não tô acostumado. Fica. Meu Deus. Agora fica com medo. Nossa. Fiquei com medo agora. Mas eu fiquei mesmo. Isso aí. A bike dele vai ficar bem aqui, ó. Bem na entrada. Nossa, verdade. Que esperto. Então eu acho que o recado tá dado, né, família? Tá. Agora vocês não percam o vídeo das 9. Que vai ter a reação dos dois meninos. O Boca ao ver a bike dele assim. E o Boca à Sombra ao pegar a bike dele. Cor de rosa. Será que o Boca, o Boca à Sombra, ele vai achar que eu vou fazer uma surpresa pra ele? Aham. E ele vai achar que o outro que se lascou. Aham. A cara dele fazia isso. Tá dentro do banheiro ali, ó. Dentro do banheiro. Não, eu quero usar banheiro não. E se ele vem por aí pela cozinha? Não, ele vai dormir. Ele vai sair daqui de atrás. Olha o presente que a Tia Jena comprou. Tadam. Top de casa. Então vale esperar os meninos. Então não esquece de ativar o sininho pra você receber a notificação de todos os vídeos, porque são quatro vídeos por dia. A mamãe é que posta de segunda a sexta-feira quatro vídeos, sábado e domingo dois. Mas a gente tá pensando em mudar isso. Eu acho que eu vou postar quatro de terça a sábado e postar dois de domingo e segunda. Dizem aí se vocês querem que seja assim ou vocês preferem como tava antes. Então, agora espero as meninos.